... ao plenário. Para uma breve apresentação, Fábio Trade, PMDB Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Aqui, mais uma vez, o apelo de um deputado que teve a honra de presidir a Comissão Especial de Reforma do novo Código de Processo Civil, um trabalho que demandou o esforço coletivo de segmentos que conhecem, estudam e refletem sobre o direito nesta Casa por mais de dois anos para que o Senado da República ultime a votação do projeto que dará ao Brasil o novo Código de Processo Civil. Se o Senado da República assim o fizer ainda este mês ou logo no começo do mês de dezembro, a presidenta Dilma, ainda neste mandato, terá condições de sancionar um projeto que vai dar mais celeridade à tramitação dos feitos de natureza civil no Brasil, contribuindo para que as pessoas não sofram tanto quanto vêm sofrendo em virtude da morosidade estrutural do Poder Judiciário. Portanto, o apelo que faço a Vossa Excelência. Muito obrigado.